Bora lá, Edu. Gente, mais uma carreta carregada, tombou lá no Anel Viário. A gente já falou disso aqui ontem. Acontece que essa carreta deve ser destombada, né? Deve ser retirada ali do Anel Viário hoje. A Patrícia Piaça tá ao vivo do ponto onde aconteceu esse acidente. Eu ia te perguntar se a carreta tá aí, mas já tô vendo atrás de você que ainda está. Não só a carreta, como toda a carga ainda está aqui, viu, Natália? Como você disse, esse acidente aqui no setor Cidade de Veracruz, em Aparecida de Goiânia, aconteceu ontem pela manhã e continua por aqui a carreta. O pessoal começou o transbordo da carga exatamente nesse momento. Eles acabaram de encostar uma outra carreta ali ao lado pra poder fazer a retirada dessa carga pra só depois, então, destombar, né? Esse bitrem que está aqui. É um trabalho complicado, de muitas horas ainda pela frente. E o trânsito aqui nesse local, ele tá bastante complicado. A gente, inclusive, traz o alerta pro motorista que vai passar aqui pelo Anel Viário. Se possível, desvie a rota. Mas se não, se tiver mesmo que passar por este ponto, tenha paciência. Saia mais cedo de casa, porque a situação é essa daqui. Olha só, muito congestionamento. Tem outras carretas de grande porte passando por aqui. E por vezes, acabam travando o trânsito. Precisam entrar, inclusive, no canteiro central pra conseguir desviar aqui desse bitrem que tá tombado. A gente tá registrando, inclusive, uma confusão. Uma pequena confusão ali nesse momento, Natália. Acho que teve uma pequena batida ali. Um acabou encostando no outro. Não percebi o que foi. Mas dois motoristas ali conversando. Um de uma carreta, outro de um veículo pequeno. Possivelmente, uma pequena batida ali. O que complica ainda mais o trânsito nesse momento. Olha só, como essa carreta, ela tá parada. Os motoristas estão tendo apenas uma faixa pra passar. Se tiver outro caminhão de grande porte, não vai conseguir. Então, a informação é essa. Trânsito pesado. Se possível, desvia aqui da cidade de Veracruz em Aparecida de Goiânia. Porque esse trabalho ainda vai demorar muito tempo. Vou pedir pro Carlão voltar, mostrando aqui pra gente. A carga está toda aqui. Muito material. São garrafas plásticas de bebidas que acabaram vindo parar aqui na calçada. E também interditando uma outra rua que dá acesso aqui ao anel viário. A gente conversou com o pessoal que tá aqui fazendo esse trabalho. Diz que essa carga veio de Cuiabá. Tinha como destino o Amazonas, o estado do Amazonas. Ou seja, ainda tinha muito chão pela frente pra chegar quando, infelizmente, acabou tombando neste ponto. Inclusive, imagens de câmeras de segurança registraram um momento aí desse tombamento desta carreta. O motorista teve apenas escoriações. Não precisou de atendimento médico. A informação que a gente tem é que, inclusive, ele está ajudando aqui no transbordo da carga. A gente não tem um tempo exato pra ser feita essa retirada e destombamento da carreta. Mas deve ser um trabalho que dura pelo menos toda a parte da manhã. Por enquanto, a gente não tem nenhum agente de trânsito aqui também orientando, né? Essa aqui é também uma rodovia federal, a BR-060. Mas conseguimos a informação aqui de quem está fazendo este trabalho de monitoramento e orientação do motorista. Ontem, quem fez foi a Secretaria de Trânsito de Aparecida de Goiânia. Mas, nesse momento, não tem nenhum agente, por enquanto, por aqui, né? Algumas equipes devem estar sendo deslocadas. Até porque essa parte, esse trecho aqui, deve ser interditado por completo no momento da retirada dessa carreta. Ó, pro pessoal de casa, a gente tinha mostrado agora há pouco, né? Uma confusão entre dois motoristas. O trânsito ainda estava mais complicado. Já foi resolvido. O pessoal está seguindo agora o fluxo. Muita carreta pesada passando por aqui. E pra conseguir, como eu disse, muitas deles precisam, inclusive, subir no canteiro central. Tá vendo? Em determinados momentos, ó, o trânsito fica bem complicado porque não cabe todo mundo ali. Essa carreta, inclusive, vai ter que jogar pro outro canto da pista. O pessoal lá de trás vai ter que esperar mais um pouco pra que todo mundo consiga passar por aqui. Então, muita atenção. A gente vê muito trânsito de motociclistas também, né? A atenção redobrada, porque as carretas estão tendo que passar pro outro lado da pista. E aí vem motoqueiro tentando se espremer aqui, né, Natália? O tempo todo a gente vê isso. Então, a gente pede muito cuidado pra quem transitar aqui pela cidade de Veracruz, em Aparecida de Goiânia. Como eu disse, a gente não tem previsão ainda da retirada dessa carreta. Eu volto com você. Patrícia, o pessoal tem um hábito horroroso de saquear a carga quando fica caída, assim, na pista, né? E essa aí é uma carga interessante pra um certo grupo de pessoas, mas parece que tá bem preservada, né? Deve que dormiu alguém aí de olho nessa carga pra ninguém pegar nada. Exatamente. Quando nós chegamos aqui, muitas pessoas estavam próximas a essa carga. Eles não quiseram falar, mas me parecem também alguns seguranças aqui fazendo a vigilância dessa carga. O que a gente percebeu é que não teve material furtado, roubado não, viu, Natália? Então, acredito que sim, passaram a noite, a madrugada aqui, monitorando essa carga pra que ela não fosse saqueada. Agora o pessoal da firma vai ter aquele trabalhão pra ver o que dá pra aproveitar, o que não dá, porque tem muito produto estragado, Natália. Com certeza. São bebidas alcoólicas, inclusive afrodisíacas, viu, gente? A gente cestou e nenhuma foi levada, viu? O pessoal teve que dormir lá pra vigiar. Obrigada, viu, Patrícia, pelas informações. Trânsito caótico ali sempre, né, gente? Sempre. Ainda mais com acidente, carreta tombada, carga na pista, acidente levezinho que acontece ali. Ainda bem que os motoristas já se resolveram, foram inteligentes, já saíram dali, porque tem gente que fica a vida inteira ali por causa do esbarrão. Nem pode, na verdade, né? A orientação é retirar os veículos pra que o trânsito flua e aí sim você vai atrás dos seus direitos e tudo mais. Chama a polícia e tudo mais. Mas nesse caso ali parece que foi só um esbarrão e carretas pesadíssimas que passam por ali, né? Olha essa preta ali tentando fazer o contorno. Parece estar muito carregada, provavelmente com combustível, alguma coisa líquida. E atrás mais carretas chegando. E o problema permanece ali no anel viário. Se o Carlão abrir um pouquinho só a imagem, a gente consegue ver que a pista é tombada pra fora, né? Ela tomba pra fora. Então, quando ela tomba pra fora, o caminhão carregado vem, a carga toda vai. E carreta que carrega líquido é desse jeito que tem que passar, ó, devagarzinho. Porque o líquido é traiçoeiro, né? A carga líquida, ela é traiçoeira. Quando o caminhão vai, aquele líquido balança e a chance do caminhão cair e tombar, né? Nenhum motorista tem noção disso, tem que passar devagarzinho mesmo, igualzinho esse aí tá passando. Olha o tamanho dessa bicha, gente. Olha o tamanho dessa carreta. Gigantesca. E provavelmente carregada, porque você vê que tá pesado, né? O motorista tá passando devagarzinho. Anel viário não colabora muito. Já fiz várias entrevistas com caminhoneiros que cortam o país e precisam passar pelo anel viário. Eles dizem que tem grupos de WhatsApp entre eles, comunicando. Gente, evita o anel viário, é muito perigoso. E que eles todos, esses caminhoneiros que estão acostumados, sabem que passar por ali tem que ser devagar. Porque a chance de um acidente, de um tombamento como esse aqui acontecer, realmente é muito grande ali nessa região. Então, vamos lá.